Tchurul, oh, tchurul, oh, tchurul, oh Terei o meu cachorro pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Dei aquele banho e aparei o verbo Pra dar uma boa impressão De toque da escolinha, de pompom e gravatinha Foi aquele corre, corre, que sensação E diria o meu cãozinho, chegaria de manucinho E seria o novo astro da televisão Ele é um poço, eu não aguço E de dano eu já virei fã Ele é um poço, que vem me acordar de manhã Tirei o meu cachorro, pra ser um campeão Pra ganhar a exposição De que aquele banho